E vamos entrar naquela terra e não vamos sair Nosso lema é ocupar, resistir e produzir E vamos entrar naquela terra e não vamos sair Nosso lema é ocupar, resistir e produzir A gente faz caravana, arriscar, entrar em cana Mas tem que ser por aí Sindicatos combativos, isso tudo é preciso para a luta prosseguir A classe trabalhadora que é a mais sofredora já começa a perceber Que nós somos maioria e que vai chegar o dia com o novo amanhecer Tem o fim do latim, o mundo chega, o João chega, o Raimundo, isso vai ter que mudar Nessa América Latina, será que a nossa sina vai se sofrer sem parar? Mas eu nisso não acredito, por isso eu tenho dito Vamos todos dar as mãos É a força popular, levantando essa bandeira Reforma, agraré no chão e vamos entrar naquela terra e não vamos sair Nosso lema é ocupar, resistir e produzir E vamos entrar naquela terra e não vamos sair Nosso lema é ocupar, resistir e produzir Se for por essa parada a gente pegar na marra não dá pra ser diferente Pois os homens têm dinheiro, compram arma do estrangeiro pra poder matar a gente Vamos ter esse capitalismo, vamos te descer e não deixar pra outra hora É a classe organizada, passo a passo, nesta estrada, construindo a sua história Vamos rádio à nossa casa, nossa casa amazônia Aqui no assentamento Abril de Marte, aqui em Mosqueiro, no Pará Dia 2, 2 de abril, 3 de abril de 2010 Participando aqui dos 11 anos da ocupação e reconhecimento deste assentamento Aqui pela galera que faz parte do MST aqui no Pará Então a gente vai agora fazer uma chamada geral aqui Pra ver se a gente começa, que a nossa mística já começou Quando chegar na terra, lembre de quem quer chegar Quando chegar lá na terra, lembre de quem quer chegar Quando chegar lá na terra, lembre de quem tem outros passos a final Quando chegar lá na terra, lembre de quem tem outros passos a final Vire no olhar para a frente, o que faz parte do MST aqui no Pará Então a gente vai agora fazer uma chamada geral aqui Quando chegar lá na terra, lembre de quem quer chegar Quando chegar lá na terra, lembre de quem tem outros passos a final Colocamos o nome Marte, nos portos na terra, são os passos que representam a nossa história Então que marcaram a história da classe trabalhadora e que devem ser colocados como Martes Que são as importantes para nós É os assassinos, né? 1929 Deodorados Carajás Puxa, que bacana Linda homenagem, parabéns pela escolha do nome Realmente maravilhoso Assim como João Batista Tudo bem? Aê galera, chegamos! Chegamos! Fizerem com a gente que vai dar uma volta aqui Totalmente Tudo pode ouvir Vamos lá Vamos lá Qual é a programação? Qual é a programação? Qual é a programação? Vamos lá 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 Ela está conversada na rádio Né? E temos um lochinho também Que é mais bem Aê, tudo bom tío? Como está comendo o biscoito aí vai ter comida aqui também Vamos lá Vai ter rádio participar do programa da rádio, a nossa casa Tá? Vamos conversando Vocês plantam aqui Como que é a história dos eventos? Tem guarda ação, tem criação de gatas, carinhas Pode amar Vamos lá Chau respeitando a natureza vem cá falar comigo vem falar aqui na rádio a nossa casa com palhaço ribeirinho vem o palhaço dele chegou pra brincar com vocês tem que participar não tem graça não é o palhaço sem a criançada uma mística bacana que a gente preparou todo mundo aqui fora para participar com vocês nessa grande festa